Como se comunicar com o consumidor no atual período? Bom, essa é uma questão que ronda as empresas e hoje conversaremos com Nelson Scott, Scott, gerente executivo da OIN e Paulo Camelo, que é Head de Negócios Digitais da Vivara. Os dois executivos irão passar um pouco da experiência que estão tendo e revelar algumas dicas de como também podem adotar essas estratégias na sua empresa. Bom, tudo bem, Nelson? Paulo, como vocês estão? Bem, Gabriel. Tudo ótimo aqui, protegidos. Tudo bem, Gabriel. Bem, Nelson. Protegidos aqui também, preparados para a conversa. É isso aí. Ótimo. Muito bom. Obrigado, primeiramente, obrigado por aceitarem essa conversa aqui com a gente. Eu espero que a gente consiga passar várias estratégias para as pessoas que estão assistindo. Bom, gostaria de começar primeiro com o Nelson. Nelson, como que a OIN está reagindo à pandemia? Nós, como grupo, a OIN, a empresa de marketing cloud, que pertence ao grupo local web, a gente tomou mais ou menos 500 funcionários, né? A gente teve que tomar bastante algumas ações para proteger os funcionários para que eles conseguirem continuar protegidos em casa, né? Hoje, mais ou menos, mais de 90% hoje está trabalhando no home office e 3% das pessoas mais ou menos está operando dentro. Nós temos um data center lá também, uma operação que roda 24 por 7 lá. Precisa ser, enfim, não dá para fazer tão remoto as coisas, assim. E, assim, na parte psicológica, a gente tem preparado muitos funcionários, né? Para que eles tenham todo um amparo da companhia, para que eles consigam continuar produzindo, né? E algumas atitudes que a gente tem tomado, por exemplo, eu faço reunião com o meu time, eu faço, olho muito um negócio chamado estudo de flow, né? Se o cara ficar muito na mesma coisa, às vezes o cara está mais ansioso ou indo para o tédio, a gente fica controlando isso para tentar manter as pessoas saudáveis, felizes e produtivas, né? Diante de todo esse cenário, né? E cada realidade é uma. Quando as pessoas estão dentro de uma mesma empresa, isso flui de uma mesma infraestrutura. Quando as pessoas estão nas suas casas, são as realidades deles, né? Então, a gente sempre se preocupa se isso está tendo ser nutrido e que as pessoas tenham infraestrutura psicológica e tecnológica para trabalhar, né? Isso aí é como a gente tem reagido como empresa para os funcionários, né? Sim, acredito que a parte psicológica é muito importante nesse momento delicado, né? Que estamos vivendo. Bom, e você, Paulo, poderia passar um pouco da experiência da Vivara no atual período? Claro, acho que seguindo o que o Nelson falou, acho que a principal palavra é adaptação, né? A Vivara se adaptou muito a essa situação, como todos nós estamos nos adaptando. E esse cenário fez com que diversas outras frentes que não estavam previstas para acontecer num primeiro momento, que estavam planejadas para acontecer num futuro a médio prazo, foram antecipadas, muito em função dessa adaptação de conseguir trabalhar remotamente, de conseguir manter esse lado humano, tanto no relacionamento entre os colaboradores, quanto com os consumidores, de uma forma que seja realmente apropriada para o momento que a gente está vivendo. É um momento tão atípico, é um momento tão incomum, que não adianta mais a gente tentar também prever muitas coisas para frente, porque a gente precisa se adaptar a cada mês, a cada situação, a cada frente que a gente vem tocando. Então, a Vivara se mobilizou para se adaptar, vem colhendo bons frutos com essa adaptação, com um cuidado sempre muito grande, tanto com o grupo de colaboradores, quanto nesse relacionamento com os clientes finais, e buscando sempre esse lado mais humano para conseguir tornar a passagem desse período um pouco mais leve quando possível. Bom, Paulo, a próxima pergunta é exatamente sobre esse relacionamento com o cliente final. Qual foi a postura que vocês adotaram? Qual foi o tom que vocês estão agindo para se comunicar com esse cliente? Perfeito. A gente acabou reforçando o propósito da Vivara. O propósito da Vivara é tornar cada história única e especial. E, definitivamente, o momento que a gente está passando é um momento único. E o que a gente se posicionou em todas as nossas frentes de comunicação, seja as nossas frentes orgânicas, os nossos relacionamentos com clientes recorrentes, foi trazer esse aspecto mais humano, trazer essa mensagem mais emotiva, emotiva, de uma forma transparente, de uma forma não oportunista, que é o que a Vivara proporciona, para fazer com que, mesmo em cenários de isolamento, mesmo em cenários de distanciamento social, seja possível gerar um sentimento de proximidade, gerar um sentimento de... que, por mais difícil que algumas situações possam parecer, aquele momento pode se tornar único com as pessoas queridas, com as pessoas que fazem parte do seu bem-estar, mesmo que, nesse momento, estejam geograficamente distantes. Então, acho que o grande foco da Vivara foi justamente potencializar esse fato de, independentemente da situação, a sua história é única, a sua história é especial, e isso está refletido em todos os canais de comunicação, sejam de divisibilidade, sejam as comunicações segmentadas, mas sempre se apropriando desse cenário, de tornar a mensagem mais clara, de que vivemos num presente único, e esse presente único está sendo adaptado à forma que a gente quer comunicar. Bom, é seguindo um modelo que muitos consumidores estão pedindo, que é que eles querem que as marcas demonstrem empatia. Exatamente, menos oportunismo e mais empatia. A gente não pode ficar completamente fixado em uma mensagem, não pode ficar completamente enviesado pelo lado A ou o lado B, o que a gente precisa é se conectar, o que a gente precisa é ter transparência, o que a gente precisa é reforçar esse lado humano. E essa comunicação empática fortalece ainda mais a marca e, consequentemente, o negócio. Legal. E, Nelson, nessa questão da Wynn, como você poderia dizer que é a postura que vocês adotaram? A gente entendeu que houve uma migração forte do canal, porque o offline praticamente fechou, e o online teve que suprir essa necessidade. Obviamente, a gente está tendo uma sobrecarga. Eu falei desses tempos, logo no começo, a gente parecia Black Friday, e tanto de ocupação do servidor. Uma coisa que a gente estava prevendo. Eu falei, pô, o novo Black Friday aqui, ninguém nos avisou. E, realmente, foi ali, olhando para a operação crescendo vertiginosamente, que a gente começou a olhar que era uma oportunidade, não sendo ser oportunista, exatamente isso é o tema, mas era uma oportunidade de acelerar muitas coisas. Obviamente, assim, a gente já tem de clientes grandes, a Avipara, como um exemplo, mas tem muito long tail, muito cliente pequeno também, que estão sofrendo bastante em função disso. Então, a nossa comunicação com eles era olhar para que, assim, use esse momento para fazer as transformações que você precisa. Porque, por exemplo, imagina uma pessoa que tem, hoje, o varejo no Brasil, 97, 96% de toda a venda acontece no off. 3 a 4% acontece no online. Se você faz o online, de um dia para o outro, de 3% que representa o faturamento total, na maioria dos casos, nem todos, mas a maioria dos casos representa isso do varejo, imagina o cara crescer, tem que ir para 10%. Ninguém consegue crescer. Muito processo acaba sendo prejudicado. Não dá para jogar toda a venda no online agora e falar, pô, agora, pelo menos a gente tem um canal online. Tem gente que não tinha, obviamente, foi ótimo, mas quem não tinha, teve uma sobrecarga muito grande nessa operação. Para aqueles segmentos, obviamente, que foram mais procurados. Moda, no começo, realmente, deu uma sumida, mas depois, logo voltou. Logo voltou, porque existia a possibilidade de comprar online. A gente já tem outros varejistas aqui que cresceram de moda vertiginosamente. Mas mesmo que uma operação cresça a 3%, cresça para 10%, que é um absurdo. Você imagina uma empresa que representava 3% do faturamento, começa a representar 10%. A comunicação que a gente passava para eles é que usem com eficiência as ferramentas para que se apropriem desse momento, não sendo oportunista, como o Paulo citou, ter uma comunicação muito clara e mostrando a empatia da empresa pela situação atual e continuar tendo o engaixamento dos clientes. Até a ferramenta nossa ajuda muito porque a gente só oferece o produto certo no momento certo que ele está, a gente não fica oferecendo tudo para todo mundo. É o algoritmo que resolve essa questão. Para a gente não sair, além de não ser oportunista, não ser relevante, pertinente, só prejudica no momento da compra. Então, é isso que a gente busca na comunicação com os clientes. Bom, interessante. e falando mais um pouco entrando nesse boom que teve o digital no período, você pode detalhar mais um pouco sobre os meios e ferramentas que estão utilizando e quais são as formas, quais são os resultados que elas estão tendo? Teve um caso até interessante que a gente fez recente com uma indústria de cosméticos que brasileiras mas elas operam em Portugal e Portugal está há umas 3, 4 semanas na nossa frente. A gente desenvolveu um aplicativo que levou o comportamento do e-commerce para dentro do aplicativo para a mão dos revendedores dessa empresa, dessa indústria. E aí eles conseguiam, porque hoje tem uma série de empresas que fizeram APPs aí por aí, fizeram vários APPs. Só que você, eles não falam que momento da compra que o cara está, se o cara abandonou um carrinho, se o cara estava indeciso com algum produto, enfim. A gente levou esse comportamento para dentro de um APP e pegou esse APP e falou assim, o cara chega lá, o cara sabe que a pessoa abandonou um carrinho, o cara recebe um push na hora, ele consegue atuar, ou você não quer uma condição diferente ou uma... e aí eu falo que é o algoritmo de recomendação junto, na mão de uma vendedora e aí humanizando a venda, que é o momento que a gente precisa agora é humanizar a venda. Eu dou insumo tecnológico para o cara conseguir humanizar a venda. Ele sabe exatamente aquilo, por exemplo, o cara abandonou um produto X, a pessoa entra no WhatsApp e já fala com ela, ô, eu vi que você abandonou o seu produto, você não gostaria de dar uma condição diferente aqui para ter esse produto? Enfim, aí tem uma relação que a taxa de conversão disso a gente começou a medir é absurdamente maior do que o e-commerce. Não é igual uma loja física, mas um ser humano vendendo para outro é sempre muito melhor. E foi uma oportunidade, falando de ferramentas que a gente começou a desenvolver, uma delas foi essa, foi uma oportunidade mesmo. A gente pegou e embedou o que a gente tem no BTG, que é o nosso sistema de behavioral target, embedou ele dentro de um app e jogando a mão das pessoas. Cada vez que a pessoa navega na loja dela ou identifica o que a vendedora pertence àquela consumidora, aquele revendedor está na lista daquele consumidor e ele já consegue mandar um punch e falar assim, ó, vi que você abandonou o teu produto, sabe o momento de compra, é pertinente, relevante, não é? Ou, e aí, o que você quer? Você está precisando de alguma coisa? Não, o cara tem argumento, né? Uma coisa que a gente desenvolveu muito rápido, né? Por causa dessa questão que lá em Portugal, a Europa está há algumas semanas na nossa frente em relação a esse processo todo e a gente vai, vamos colher frutos, aceleramos alguns processos também, como o Paulo falou, né? Tivemos que saíam alguns projetos que estavam na gaveta ali e precisamos colocar ele para andar, né? A gente é uma empresa totalmente digital, a gente precisa se transformar digitalmente, mas precisamos acelerar o roadmap violentamente. Mas é isso. Foi uma acelerada digital, né? Que toda essa situação provocou. E entendendo, acho que, acredito que seja um momento onde as pessoas estão mais distantes, né? Vocês trazem essa proximidade entre o vendedor e o cliente. Então, talvez essa seja um grande canal. E, Paulo, como está sendo essa comunicação? Vocês têm parceria com a LocalWeb, né? Com a Wynn? Você poderia falar mais? Claro. Não. O Nelson foi muito feliz quando falou sobre esse contato, né? Das vendedoras com os clientes. A gente utiliza a parceria com a Wynn justamente para entender melhor o comportamento do cliente. O algoritmo da Wynn permite trazer esses insumos comportamentais e fazer com que a gente aplique isso em diversas outras frentes. E essa visualização, esse entendimento do perfil do consumidor e o quanto ele se adaptou, o quanto ele mudou nessa migração de canais, foi um dos principais caminhos que a gente, enquanto Vivara, seguiu também. Falando sobre esses projetos, o Nelson mencionou sobre essa parceria em Portugal, a gente, na Vivara, teve alguns projetos semelhantes. Então, a gente tem uma frente chamada Joias em Ação em que 140 vendedoras são as 140 melhores vendedoras que a gente tem de lojas físicas. Durante esse período, principalmente em que as lojas estavam fechadas e pensando sobre a Navidade de Mães, a gente conseguiu desenvolver uma frente para utilizar essa força de vendas como um contato humanizado junto aos consumidores Vivara. Então, a gente desenvolveu em House e também o aplicativo, fomos mais uma das empresas que o Nelson mencionou que a gente fez um aplicativo, mas a gente cruzando essas informações com dados do nosso CRM para identificar que clientes que tinham comportamentos de compra com aquela loja, com aquela vendedora dentro daquele momento ou estava mais propenso a determinado produto foram impactadas e essas vendedoras direcionavam os clientes, as clientes para o ambiente online com o código delas. Então, a gente conseguia fazer uma situação completa, uma situação 360. A gente mantém todo mundo seguro trabalhando remotamente, as vendedoras oferecem esse contato humanizado com a grande força da Vivara ET, essa força de vendas muito próxima, muito bem preparada, muito bem qualificada em relação ao produto e a gente consegue alavancar os resultados de vendas online, inclusive comissionando essas vendedoras a partir dos códigos que elas auxiliaram os clientes a converter. Então, a gente aproxima essa estratégia de homenocanavidade numa intensidade muito maior e junto a isso diversas outras ferramentas, diversas outras frentes que alguns estados vêm possibilitando e que a Vivara vem sempre com muito cuidado, sempre com foco em segurança conseguindo aplicar, são alternativas adicionais como a gente conseguiu viabilizar, principalmente para mães que é uma seasonalidade muito forte para o varejo e tem uma aderência ainda mais intensa com a Vivara, a gente conseguiu colocar sete praças relevantes do Brasil em volume de clientes, em volume de faturamento com um projeto de delivery a partir das lojas físicas. Então, um dos projetos que a gente asseverou foi o Chip from Store, foi utilizar as lojas que estão fechadas para consumidor final, mas que possuem um serviço de delivery, utilizar esse ponto de venda para deslocamento para o cliente. Então, a gente conseguiu proporcionar prazos de entrega menor para conseguir tornar o momento único, especial, mesmo à distância, porque a gente utilizou não um estoque centralizado, mas sim um estoque das lojas para fazer isso e a gente conseguiu garantir uma maior proximidade dos clientes com a marca porque continuou interagindo com o cliente final. E para concluir essa tríade de frentes e de ferramentas que a gente utilizou, a gente também conseguiu aplicar em diversos shoppings, em diversas lojas, a maior parte das lojas e várias estão sediadas em shopcentes ao longo do Brasil, um projeto de drive-thru em que você tem interação por WhatsApp com a vendedora, você interage para saber qual o produto e no final você só se desloca de carro e conclui a transação, todo mundo equipado para isso, para sair naquele momento já com a joia e com o pagamento feito na hora. Então, é uma reinvenção dentro do segmento, inclusive para Vivar enquanto é um segmento de joalheria, um segmento que no primeiro momento não é configurado como primeira necessidade, mas justamente porque esse caráter é mais emocional, a gente conseguiu habilitar todas essas ferramentas para deixar os clientes abastecidos, ter alternativas para não deixar de presentear, principalmente considerando em mães. Uma revolução nesses formatos de compra, né? Muito. Essa força de vendas humanizadas representou cerca de 15% das vendas online durante o período de mães. E em mães a gente cresceu mais de 500% comparado no mesmo período do ano passado em vendas online. Então, o legal é que a gente vê as estratégias numericamente sendo representativas também. É um momento que vai ter até agora, no próximo mês já tem o dia dos namorados, que também vai ser um bom ponto para avaliação. Perfeito. Bom, Paulo, e também já estamos há dois meses nesse período com orientações de quarentena. Dentro desse período, você consegue identificar quais ações devemos evitar nessa comunicação com o cliente? Alguma ação vocês fizeram e viram que não deu certo e realmente aquilo é bom não fazer? É, eu acho que a gente tem sempre que pesar pela transparência, Gabriel. Eu acho que a gente comentou no início sobre comunicações que podem ser oportunistas, comunicações um pouco mais desesperadas em relação ao cenário de vendas, principalmente no início, não foi o caso da Vivara, mas a gente viu alguns outros players muito preocupados em não diminuir significativamente o volume de vendas, sobretudo após o fechamento das lojas físicas, como o Nelson bem falou, representam ainda a maior parte do volume do varejo e uma prática de você bombardear as comunicações não de uma forma apropriada, como por exemplo o algoritmo da Alwin faz e não causando a empatia como a gente começou no início, esse definitivamente é um don't, esse definitivamente é um cenário que ninguém quer receber um contato, mesmo que seja de uma loja que você goste cinco, seis vezes por dia, ninguém quer receber x% off mais y% no cupom, mais tanto e tanto e tanto todos os dias, a semana toda, porque isso demonstra desespero, isso demonstra não conexão com o cliente, mas uma relação unilateral, acho que nesse momento as marcas tem que realmente prezar pelo lado humano, tem um aspecto de negócio que é super relevante, mas tem que ter conexão, tem que ter empatia, o que não dá para fazer é continuar forçando a barra no critério exclusivamente econômico, no porquê volta a soar como oportunista e ninguém quer empresas e marcas oportunistas nesse momento, quer empresas e marcas parceiras humanas e que tragam essa transparência, então acho que o principal aprendizado é continuar trazendo essa transparência e mesmo que em alguns momentos existam algumas dúvidas, a gente também passou por esses volumes equivalentes a Black Friday para mães, então existe uma grande saturação em algumas áreas do ecossistema, mas a gente ser transparente nesse relacionamento, a gente se colocar à disposição para resolver o problema do cliente e entender o que ele e ela está passando para a gente solucionar da melhor forma possível, então não força a barra exclusivamente para vender, seja parceiro, acho que esse foi o principal aprendizado para a gente ter não só no segmento da Vivara, mas nas empresas durante esses dois meses como um todo. Outros segmentos. Bom, Nelson, você gostaria de acrescentar sobre algumas ações? Eu só vou acrescentar, né? O Paulo foi muito feliz aí na observação, em qualquer momento da jornada que se fala tanto, da jornada do consumidor e ter o cliente no centro dos processos, você ser pertinente e relevante para ele, você não pode ser assim, isso não é agora, isso não é de agora, que agora se tornou muito mais importante para não aparecer oportunista como realmente o Paulo tem razão, teve uma avalanche de cuponagem, avalanche de frete grátis, mas não sabendo se necessariamente o cliente tinha algum tipo de interação com aquele produto, né? O que a gente sempre preza aqui como empresa de tecnologia é usar a inteligência dos dados para poder fazer ações preditivas, né? Então eu não posso, não tem como ir contra, eu acho que não é o momento econômico que faz essa comunicação ser certa, né? Ela sempre se fez certa, né? É que teve um passado aí que se fez muito blast, que é um tipo de tudo para todo mundo, né? Isso deu muito errado, né? Isso contaminou até um canal que o email marketing também foi muito contaminado por isso, né? E foi perdendo até relevância na linha do tempo. Já se recuperou porque hoje muitas empresas conseguem ter mais inteligência quando vai fazer a oferta, né? Assim, tudo que não, o que dá certo sempre é ser relevante e pertinente no momento da compra do cliente. Isso não mudou e o que não dá certo é qualquer coisa contrária disso, né? Porque você nunca vai conseguir ter empatia e hoje, não querendo ser futuro, porque ninguém é buru aqui para saber efetivamente o que vai acontecer com o mercado lá na frente, mas o cliente vai exigir mais disso. Se ele já era exigente a ponto de não querer receber qualquer coisa, o perfil de consumo pode mudar, mas eu acho que o cliente vai querer ser mais respeitado como consumidor, seja o mini channel, como o Paulo falou, porque quem coloca a fronteira para o cliente somos os varejistas, né? O cliente não sabe que existe a marca online que o CNPJ que tem tributação, que o CNPJ recebeu dinheiro e o outro tem que entregar mercadoria, tem que fazer um arranque de pagamento, isso é um problema nosso, né? Eu sempre falo que nós temos que ser que nem aquele jogo de curry, que o cara joga uma chaleirinha assim, um jogo canadense, e o cara vem na vassourinha varrendo? Varrendo, varrendo. Então, a gente precisa ser a vassoura. O omnichannel na transformação cultural a gente precisa ser a vassoura e o cliente é aquele objeto que precisa ter uma experiência fluida. É isso que a gente fala. Eu acho que isso vai ser cobrado cada vez mais aí. Exatamente, acho que é o curling, né? Curling, exatamente, exatamente. Já estamos encerrando aqui o nosso papo, brilhante, pegar um pouco da experiência de vocês, de grandes marcas nesse momento, e eu gostaria de saber se fica algum aprendizado para você, Nelson, para você, Paulo, qual foi o aprendizado que a gente pôde tomar, seja na relação digital, sobre a comunicação com o cliente que a pandemia trouxe para as empresas? O aprendizado que vai ficar é que as empresas não podem, que a transformação digital é uma máxima, né? Devia estar na cabeceira da câmera de todo mundo, quem não está ou fechou a porta ou não vai ter outro caminho, né? Até é triste rir numa situação dessa, mas você vê, a gente fala tanto de transformação digital, transformação digital como se fosse uma coisa muito distante, né? Até que ela vem e bate na tua porta, né? E fala assim, opa, você vai ter que ser digital ou já era, né? E aí, o meu receio, né? Nessa história toda é que a gente faça a coisa certa pelo motivo errado, né? Se transformar digitalmente para não perder as vendas e sim pela essa fluidez que o cliente tem que ter de marca, seja lá qual for o canal que ele interagir, ele tem a mesma experiência fluida, né? E o meu receio aqui no Brasil se faz muita coisa assim, faz a coisa certa quando o motivo é errado, eu acho que esse deve ser um aprendizado no comércio, no varejo, de não deixar isso acontecer, né? Faça coisa, faça pelo digital porque sabe o benefício que o digital traz e não por resolver um problema que não está vendendo, mas no off a lajinha está fechada. Esse é um aprendizado que todo mundo deveria ter aí. Utilizar o digital como meio, ele é só mais um meio, né? Eu falo, varejo é estoque, gente, varejo é estoque, né? Se o cara tem um televenda, se ele tem um porta-a-porta, se ele tem um e-commerce, se ele tem loja física, no final do dia você precisa gerar o estoque. Então, são canais. E essa experiência entre os canais sempre se fluida, né? É isso. Bom, Paulo, qual é a experiência que a Vivara está tendo? O que fica, eu concordo absolutamente com o Nelson, eu acho que o que fica é a adaptação. Eu comecei falando sobre isso e vou terminar com esse tema também, porque o Nelson foi super feliz na questão de, ao momento que a gente se adapta, o varejo é giro, o varejo é venda, o varejo é fazer essa movimentação. E para fazer essa movimentação, você precisa se adaptar. como ele colocou, a adaptação agora surgiu por um motivo de pandemia, mas a adaptação tem que ser de acordo com a tendência de comportamento do consumidor. O relacionamento que as empresas têm, que os clientes têm com a Vivara ou com qualquer outra empresa, não é um relacionamento exclusivo com a vendedora, com o CEP tal, ou com o site X, o relacionamento é com a marca. E a marca precisa manter o seu core, manter o seu propósito, mas ela precisa se adaptar para oferecer ao cliente as formas que o cliente quer ser atendido e pode ser melhor atendido. Então, a gente aprendeu a se adaptar, asseverou algumas frentes que já estavam no radar, não é a questão do meio, mas é o fim de se comunicar de forma transparente e estar presente em formas cada vez mais diversas. Porque você pode, depois desse cenário que a gente está passando, ter uma estrutura digital super robusta, mas em algum momento, algum ciclo da empresa, principalmente as que querem realmente ter um legado ainda maior, vão ter outros ciclos de transformação, outras fases, sejam fases digitais, sejam fases de modulação de negócio, de inovação, e a empresa precisa se adaptar. E eu acho que o grande aprendizado que fica é essa, realmente, adaptação mais ágil, que hoje o digital consegue possibilitar essa frente, mas que a gente precisa pegar, como o Nelson falou super bem, não só por um motivo exclusivamente de lojas estarem fechadas por causa do isolamento, mas sim porque é um comportamento que o consumidor espera das marcas. Bom, então, Nelson, Paulo, gostaria de muito agradecer a conversa de vocês, esse bate-papo, queria deixar claro para o público que essa conversa faz parte do DigitalX Action, que é a ação que a gente traz sobre o digital a favor das empresas, nesse momento de pandemia, e se quiserem saber mais, saia mais no nosso canal, no portal DigitalX Action, e muito obrigado, Paulo e Nelson, foi sensacional ter esse bate-papo com vocês aqui. Valeu, Gabriel, obrigado pelo convite. Um abraço. Bom, fiquem bem. Um abraço, gente. Até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.